Oi, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou fazer a tag teensyfotos. E eu sei que você está um pouquinho curioso sobre a minha vida. Então, se você tiver alguma pergunta, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo para você no próximo vídeo. Então roda a vinheta, produção! A primeira pergunta é sobre a viagem preferida. E a minha viagem preferida é de Cancun, que foi o máximo e eu mudei com os golfinhos. Essa viagem foi incrível e eu espero voltar para lá, porque a cor do mar é linda. A segunda pergunta é a foto do aniversário. Eu gravei um vlog muito legal sobre o meu aniversário de surpresa em Fortaleza. Clique nos cards se quiser ver tudo o que aconteceu lá. A terceira foto é do passeio de escola. E o passeio que eu mais gostei foi para o Cid do Carroção. Lá tem um gramado incrível e várias aventuras para se divertir. A quarta foto é das melhores amigas. E como eu não tenho uma com todas elas, vai estar aparecendo algumas fotos aí. Quinta foto é uma foto do Erguni. Aí vai uma foto que eu não gosto nem um pouco. A sexta foto é de um dia feliz. E o dia mais feliz foi o Natal. E os Natais na minha casa são sempre muito divertidos. E ainda teve Papai Noel e a gente ganhou vários presentes. A sétima foto é a foto saudade. E essa é a minha foto saudade com o Marcos, meu irmão gêmeo, e meu pai. E se eu não fosse eu, eu ia me apertar muito. Porque... Ai, que fofo! 8. Comida inesquecível. Esse foi o bolo que eu fiz sozinha. E ainda teve Marshmallow por cima, que foi muito difícil. E esse foi o meu primeiro bolo. 9. Primeira vez que vi neve. Essa foto foi tirada em Veio, no Colorado. Porque foi a primeira vez que eu esquiei e vi neve. E já queria fazer um boneco de neve. Foto com a família. Essa foi a foto do Ano Novo. E a gente estava na praia, toda assim, bonita, com várias velas, fogos de artifício. Foi bem legal. 11. Uma foto de aventura. Essa foi a aventura que eu fiz, que eu fui numa tirolesa muito alta. Foi lá em Cancun. E eu estava com muito medo de cair daquele negócio. 12. Uma foto com atleta. Eu encontrei o Cielo, medalhista olímpico de natação, quando eu era bem pequenininha. E ele treinava no meu clube. Foto 13. Um esporte que você joga. Eu jogo tênis. É um dos esportes preferido. Porque você pode liberar a sua raiva na bolinha. Uma foto de gravação. Eu tenho essa foto de gravação cobrindo os meus olhos com a plaquinha, que é muito bonitinha. E eu até tenho um quadro no meu quarto, aqui, na verdade, com essa foto. 15. Foto de um animal de estimação. Eu não tenho um animal de estimação, mas eu quero muito ter. Né, mãe? Não! E aí, você tem uma pergunta pra mim fazer? Se tiver, me conte aqui nos comentários. E não se esqueça de passar a minha página no Facebook e no Instagram. E se inscrever no canal. E deixar esse like aí azulzinho. Um beijo pouco e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!